Hihihi Ai... Aqueles pequenos doibes não conseguem me alcançar nem no skate. Imagina sempre! Enfim, consegui ficar sozinha por um bom tempo. Sozinha. Sem aqueles slides me perturbando. Finalmente, só. Posso jogar meu videogame sem eles me incomodando. Ah... Tô sempre um pouco. Hum... Tá muito desconhecido. Isso... Isso não é bom. Nem um pouco. Só... Me lembra... Coisas. Divertido. Era divertido. Era muito divertido, na verdade. No começo. Mas aí... Todos foram embora. Quanto melhor você fica... Mia! Mais as pessoas... Dão as costas para você. Mia! Ah, esquece. Pensamentos demais. Já vou indo. Tchau! Tchau!